E aí, está precisando ligar uma webcam e não tem computador, só tem um TV Box, então a gente tem a solução, tá? A gente vai mostrar nesse vídeo brevemente como ligar essa webcam num TV Box e acessar o aplicativo Zoom para reuniões, tá? Aqui o aplicativo Zoom, ó, que a gente instalou ali facilmente, tá? Então vamos fazer um vídeo bem simples e rápido, prático, mostrando isso aí. Vamos lá, então. Então, primeiro pega a sua webcam, tá? E pluga o USB do teu TV Box, tá? Plugou ali, a webcam já está funcionando, é só isso, tá? Agora nós vamos lá no Zoom para demonstrar que a webcam de fato está funcionando. Clicamos no aplicativo Zoom, vai pedir para a gente ingressar numa reunião, tá? Vou colocar o ID da reunião aqui, previamente a gente conectou um teclado de computador e um mouse, tá? No nosso TV Box, para poder digitar e ficar mais fácil. Então agora a gente vai digitar o ID da reunião que a gente já tem aqui. Ele é aqui, uma reunião pré-avendada aqui. Aqui a senha. A gente vai colocar a senha ali. Depois, depois, depois. Você está aí, está aí, está aí, sim. Você tem uma vez. Vai, vai. Vai, não está no certo. Vai pedir a senha da reunião. A gente vai colocar a senha. E a gente vai entrar na reunião, tá? Aí aparece a gente, na nossa reunião aqui, ó. Aparece o nosso cameraman aí. A gente vai dar um ok nele. A gente vai começar com o vídeo. Então, nós temos aqui, ó. Conectando na reunião. Leva um pouquinho de tempo. Então, está lá, ó. Nosso TV Box aqui. E o nosso celular, aqui no cantinho. Tá? A reunião de duas pessoas aí. Então, é isso aí. É bem simples, fácil. Fizemos ali um meeting, né? Com duas pessoas. Podia ter mais gente. Mas a tua foi feita com o teu TV Box. Com uma webcam, né? Bem simples. Qualquer webcam funciona no TV Box. Qualquer webcam vai funcionar. A gente pegou esse modelo aqui. Os outros modelos que a gente testou também funcionaram, tá? É isso aí, então. Quem gostou, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. E coloca nas perguntas ali embaixo. Sugestões para novos vídeos, tá? É isso aí.